Você sabia que o Wolverine foi inspirado em um animal de verdade? As famosas garras do Wolverine e o seu perfil agressivo e solitário foram herdados de um bicho, que é conhecido como carcaju ou glutão. Os carcajus são parentes das lontras e vivem em locais frios do hemisfério norte. Além disso, esse bicho é bem tímido e raramente eles são vistos. As garras enormes que o carcaju tem cortam quase tudo e ajudam ele a caçar e a subir em árvores. Esse bicho é o capeta de bravo e eles conseguem caçar bichos muito maiores que eles, como é o caso dos alces e também dos veados. Nossa, chupilhão, nunca imaginei que esse animal tinha inspirado o Wolverine. Biologia é ou não é um tesão?